E aí galera do YouTube, vamos começar mais uma partida de UOL, dessa vez eu vou usar Grécia, aliás eu já estou usando Grécia há umas 3, 4 partidas no UOL, estou gostando muito da Grécia, eu percebi que ela tem uma vantagem muito grande em mapa de água, eu só uso ela em mapa de água, porque você ganha barco de graça, E num mapa como Carolina, que você começa com um recurso extra, você tem como fazer duas docas de cara, e às vezes duas docas e uma... Vou levar logo 2 Aldeão, que é para construir as duas docas ao mesmo tempo, e se eu não me engano... Se eu não me engano vai dar para construir duas docas e um TP, que é mais do que o ideal aqui para mim... Se eu não me engano, digamos assim... Se eu não me engano, eu acho que não, não. Se eu não me engano, eu acho que não, eu estou molendo. Se eu não me engano, eu vou lá, eu vou lá... Aqui, para poder comprar uma casa. Foi, né? Burrou, né? Você já construiu aqui. Olha só. Primeira carta, isso aqui. Cadê meu explorador? Vou construir, consegui construir um. E aí, a partir de agora, eu já começo a ganhar barco de graça. Então, eu fiz uns 10 aldeões. Eu tenho que... Faço mais um apenas. Acho que eu não vou fazer mais nenhum. Essa vantagem dos barcos me permite passar com 10 aldeões sem me preocupar com a eco. Então, aqui eu estou com 2 minutos e meio, mas estou com 12 aldeões e vou ter 14 daqui a pouco. Então, aqui. Vamos lá e eu vou explorar. Não estou usando muito essa... Esse bônus do explorador, essa habilidade do explorador, cartografia, porque eu acho muito... Muito chato ficar clicando nela. Eu acho que é um erro não ter atalho para ela no jogo. Porque não tem atalho, mas como é uma habilidade... É... Pronto. Nenhuma carta na... Ops. Nenhuma carta na... Aliás, só a primeira carta na primeira era. Guarda a segunda carta para puxar na segunda era. Aí, aqui, começa a coletar madeira e ouro. Porque você já tem os barcos coletando... Quatro barcos coletando... Comida. Então... Madeira e ouro. E continua fazendo aldeão. Vamos lá. Cartografia aqui. Cartografia aqui não ruxa. Galera, isso não é legal para ruxar. Galera, está de... Austrália. Aqui dá uma sacada na base. Achei dá para começar uma cavezinha só para atrapalhar mesmo. Vamos lá. Mercado. Ele pode vir com um tal de Bush Ranger para cima de mim. Uff. Vou micrar essa caça aqui. Vou pegar uma carinha desse para puxar essa caça aqui. Se bem que eu não preciso puxar a caça nenhuma, né? Vamos lá. Puxa para cá. Vamos ver aqui. Isso aqui é o que? Isso aqui é comida de coisa. Não adianta comprar. Agora isso aqui é madeira. Compra madeira. Isso aqui é mina. Compra mina. Preciso de casa, né? Então, antes da pra mina, vou fazer uma carta. Primeira carta madeira. Que é o que mais vai precisar. Ele vem com o ruxo de Bush Ranger. Essas coisas aqui. Bota aqui para aqui. Espera a madeira chegar. Faz umas barracas aqui. Puxa ouro também. Espera aí. Puxa o que aqui? Puxa... Duas barracas aqui também. Vou full defesa aqui. Não. Isso aqui depois, quando eu tiver mais aldeão. Puxa duas barracas. Que é para poder ter... Próximo. Lêge. Estou, malista. Ok. Próximo. Fihireftiz. Fihireftiz. Étimo. Pronto, aí já posso começar a botar os cara aqui para... Ne? Lêge. Aí já vou fazer o que? Um establo. Primeiramente. Étimo. Ah, não consegui clicar para fazer o establo. Um establo. Vou tentar... Caramba. Caramba. Lá vem Ida. Para bagunçar minha gameplay de água. Manteceu bem, filho. Cadê? Eu tenho madeira aqui para fazer barquinho. Eu tenho madeira aqui para fazer barquinho. Continua coletando aqui. Onde é que tem aqui? Então vamos lá. É... Pronto aqui. Aí... Eu tenho bastante comida. Então vamos aqui. Pronto. 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 Uma casa. Outra casa. Que eu vou precisar. Madeira de novo. Cadê? Madeira. Vamos lá. Vamos ver aqui. A casa para cá. O barco eu ganho de graça. Tecton. Fireftis. E vamos continuar fazendo... É... Barco. Vamos puxar. Prostagma. Sim. Metaleiros. Prostireftis. Aí... Vamos para a terceira, né? Vou tentar upar para a terceira. Tem muita comida. Psílio de ouro. Cara, esse meu barco não é muito forte. Mas é isso aí que tem, né? Vamos lá. Mais madeira de novo. Mina, né? Vamos. Preciso de quê? Chegou madeira aqui, não chegou? Pronto. Chegou madeira. Pronto. É agora que a gente vai fazer... É... Mais barcos aqui para poder continuar o nosso progresso. Aqui. Mais um barco. Barco aqui também. Precisa de trezentos de madeira. Já que esse cara fez... É... 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 Prostagma. É... Normalista. É... Eu estou com 11 navios... 11 barquinhos parados, né? Vamos lá. É... Acabei perdendo ali o... Então, vamos lá. Eu posso também construir isso aqui, né? Então, vamos pedir o que aqui? Comida e ouro. Pronto, eu tenho cinco cave aqui. Eu vou botar onde? Aqui. Vou raidar ele. Eu espero que ele não tenha... Pronto, agora com três barcos, agora dá pra... Pra investir, né? Tá, vamos lá. Caraca, esse explorador dele é muito forte, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, filho. Caralho, cara. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos aí. Quebrei a sua... Você tentou quebrar a minha água. Eu quebrei aí a sua coisa. Vamos pra terceira. Vamos pegar os carinha que estão parados aqui. Vamos recuperar. Vamos lá. Pega aí ouro. Dá pra passar de era agora. Vamos passar com cavalaria. Porque ele vem com canhão. Essas coisas vamos passar com cavalaria. Ok. Vamos lá. Esse cara deveria estar... Ouro. Ouro aqui. Vamos lá. Outra doca. Não dá pra fazer outra doca. Vamos tirar essa doca daqui. E vamos transferir ela pra cá. Vamos precisar de comida. Mas também precisar de madeira. Vamos nominar Txata na terceira, né? E eu tô passando ainda. Não mandei os aldeão pra cá. Na esperança que tivesse aldeão... Os cavalos pra cá. Na esperança que tivesse aldeão ali. Mas... Não tá. Vamos lá. O que eu puxo agora? Não sei. Acho que essa carta de fazer infantaria rápido. Caso eu precise defender. Vamos ver aqui o que os caras estão fazendo. Preciso de mais madeira, velho. Sério. Eu preciso de mais madeira. Bem mais madeira. Vou fazer um caso. Que eu ganho. Tô vendo onde é que você tá. Já sei onde é que você tá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que a água é minha. Vamos aí. Tá. Eu preciso de mais comida. Esse aqui tá um pano de ouro. Cara, eu preciso estar com a Wii minimizada. Pra jogar. Esse aqui tá coletando o que? Não sei. Mas vamos coletar a comida. Eu ganho duas cavalarias. Eu preciso de mais madeira pra upar isso aqui. Vamos upar essa cavalaria aqui. Nem consegui ver ali. Quando eu já tenho quase. Deixa eu ver. Vou fazer... Sei. Esse aqui, né? Pra me defender. Esse aqui e... Cavalo também. Vou tentar upar eles todos aqui. Fazer o templo, a igreja. Parte importante na eco. Vamos ali. Minha eco tá crescendo. Vamos lá. Vamos lá. Mais esse carinha não. Vamos botar uns clef junto. Agora madeira, porque eu preciso upar as coisas, né? Ó, eu não consegui... Fazer. Vamos lá. Estradiota. Isso aqui é o quê? Mil damage de 20%. Vamos lá. Preciso upar, né? Se a gente elijam... Religião. Qualquer uma serve. Vamos lá. Tem um campo de visão muito bom. Preciso de campo de visão ali, que tá no campo cego. Não tô fazendo canhão ainda, mas... Tô crescendo, né? Preciso upar isso aqui. Preciso de ouro. Preciso de ouro. Não upei coisa, não upei coisa. Vamos upar... Vamos fazer outro navio desse. Caralho, velho. Esses navios são muito, muito fortes. Eu vou cancelar esse. E esse aqui eu vou fazer um mais forte aqui. Esse aqui. Cara, se você tá tão assim... Me atacando... Gastando pra me atacar no mar... Então quer saber? Cadê? Vocês estão ali no ouro. Eu tenho bastante madeira. Vamos lá. Vamos mais por ali vocês. Botam uns pra rezar aqui. Vamos aqui também. Cadê? Dava de ouro, né? Agora, eu sério mesmo. Eu preciso upar a infantaria antes que ela vá atacar. Porque sem upar, ela morre fácil, cara. Aqui infantaria. Range. Preciso upar. Preciso upar isso aqui antes que dá o ataque. Preciso de casa, casa, casa. Vai. Eu tenho aqui um navio agora que presta. Mais ou menos um navio agora que presta. Cadê? Cadê aqui? Vamos upar aqui. Vamos lá. Né? Agora o que? Eu tenho outro navio. Vou puxar. Vou puxar aqui. Cadê? A Baía do Mar. Ah, não tem. Tá upando ainda. Infantaria. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra fazer aqui. É. Uma caserna aqui. Pronto, vai upar. Vamos lá. Vamos lá. Tá na quarta, então vamos ali. Vamos dar um quebra nele. Ele não tá mais aqui, não. Malista. Provo, malista, malista. Prostagma, ne, bu, ma, es, bu, ma, es, bu, ma, es, ne, es, ma, ne, ma, ne, ma, ne, bu, lo, me, is, boli. Provo, malista, ne, bu, ne, ma, ne, esto, mal, esto. Éptimos. Olá. Cara, ele tá se atrapalhando. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Só precisa de ouro agora. Precisa de ouro agora, tio. E vamos lá. E vamos fazer mais navio aqui pra me defender. Não, mas desse fraquinho não, do forte. Pronto, eu preciso de ouro. Prostagma. Tem muita madeira. Tem muita coisa, mas pouco ouro. Fazer aqui. Prostagma. Prostagma. Pronto, ele tá na... Eu tô com 16 aí. Vulo, mal, esto, ma, es, bu, lo, me. Malista. Etimos. Prostagma. Vulo, me. Es, bu, es, ne, es, ne. Malista. Prostagma. Es, malista. V, ne. Tá aí, tá se recuperando, tá se recuperando, tá se recuperando, tá fazendo. Ó, como eu tenho uma eco-monstra, eu vou trocar aqui, pra poder... Nesto. Ves, magulome. Prostagma. Prostagma. Tr-th-th-th-th-th-th-th-th-th-th-th. Pronto, agora eu preciso de... Puxar aqui... Ah, capel? Pra somar ali. Podia fazer um PC aqui, né? Nesto. Vamos para a quarta era logo Madeira e ouro E ouro Vamos lá, vamos para o que? O range O range desses carinhas aqui Já já vai dar para o par Eu estou tarde para o par Mas eu estou com um score bem legal aqui Em relação a ele Não vai dar para o ouro Ele gastou bastante para me atacar aqui no mar Se quando todos os meus navios estiverem cheios Eu vou lá dar uma segurada nos navios dele Que é para ele não Precisava de Aí aqui já dá para upar para a quarta Eu vou upar com você Vamos puxar aqui o que? Comida Comida Vamos ver quem está aqui Quem está assim Vamos lá Esse aqui é um Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui é o que? A infantaria, a humilha, ataque e damage Centros, bora Vamos upar tudo aqui Fazer o Musk também O que eu ganhei? Eu preciso de canhão agora Preciso de canhão Que eu já tenho muita Eu preciso upar essas caves Agora eu preciso de madeira Para fazer Aqui vai dar para upar Preciso de muita madeira aqui Vou tentar pegar aqui depois ouro Preciso de muita madeira aqui Então preciso upar madeira Então vamos esperando aí Até cavalaria o que? Cavalaria se já está aqui Vamos lá Cavalaria Cavalaria Vamos lá Mais isso aqui Vamos lá Minha eco está crescendo Vamos lá Vamos lá Vamos puxar o que? Aqui me dá XP Para o resto do jogo Então vamos lá Então vamos lá Aqui É o que está aparecendo Vou fazer o que? Isso aqui Schneider Gun Preciso de mais gente No ouro Preciso de mais gente No ouro Preciso de mais gente No ouro Preciso de que? Schneider Gun Schneider Gun Schneider Gun Schneider Gun Schneider Gun Schneider Gun Dá para fazer um bocadinho Desse aqui Dá para fazer três Três canhões desse aqui Já dá para dar um push Pronto O que é que eu preciso mais aqui? Eu tenho vinte e oito Na comida Esse aqui da comida Vem para o ouro Aqui Aqui né Está tudo no mar Não Ali é o ouro Que tem ali Aqui eu ainda tenho um upgrade Do mar Não tenho não Eu não sei se esse canhão é bom Provavelmente ele não é Mas vamos lá Vamos para esse canhão Ele vai para a quinta Será? Eu acho que eu chego na quinta Então aqui em terra Preciso de De ouro Vamos para a quinta É mais seguro É mais garantido Vamos primeiro para o militar Vamos para o militar E tentar dar um push Vamos para o militar E tentar dar um push Vamos lá Militar cheio Que é o que? Cavalaria Trem points Aqui cavalaria Xanjci Gerard Madari Isso aí Esqueci de comprar ali Só na quinta era Isso aqui não vai precisar Caramba e agora? Eu preciso do meu explorador Vamos lá dar uma olhada No que ele tem Ele não tem Mesma coisa que eu tenho Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui é o que? Isso aqui é o anticave E esse aqui é o Tudo é o anticave Vamos lá Vamos ver se rola Bom, tá tudo opado aqui Era pra estar ganhando, né? Que tá tudo opado Cara, o exército do Caramba, velho Vamos lá Vamos lá Caralho Meu irmão Esses caras tem bônus quando tem fantasia, velho? Que não era Não era Caralho Eu preciso de ouro, velho Eu tô sem ouro Vai, oliva Oliva, plantação de oliva Plantação de oliva Péssima hora pra atacar, velho Péssima Caralho Caralho O exército da Grécia é muito fraco, mano Minha eco é top Mas o exército simplesmente não sobrevive E esses caras tudo tem bônus contra a cavalaria, ó Não era pra estar dando todo esse bônus, não Ah, tá aqui Vamos lá Vamos segurar um pouquinho Porque simplesmente Pronto Comecei a upar aqui Que coisa como é Vamos lá Mameluco Acho que mameluco não vai me ajudar, né? Vamos lá Vamos lá Se isso aqui não matar esses caras, velho Porque eu tô com esquirme E tô com Eu tô com esquirme E tô com Ó Ó Se isso aqui não matar esses caras, velho Eu não sei mal o que que mata, não Vamos lá Se isso aqui não matar Eu não sei o que que mata Ó Ó Eu não tô micrando Vamos lá Control Não resolve É pra matar, velho Estou aqui, é pra matar Vai delegation É For É En錯 Vamos lá Go Ah, velho. Até que enfim, cara. Até que enfim, velho. Até que enfim tá morrendo, fi. Até que enfim tá morrendo. Meu irmão, não vai morrer, não? Não vai morrer, não, cara? Sério? Não morre, não, fi? Tá ocupado essa roda aqui. Ah, tem ali uns canhão ali, umas torres ali. Vamos lá. Pronto, é isso aqui e canhão, né? Vamos botar esse canhãozão aqui. Esse de 600 aqui, tá todo mundo na quadra. Eu preciso de cabo e pra raidar também. 29, eu tenho muita gente na madeira. Vamos botar mais gente no ouro aqui. Nossa, cara, nossa. Pronto. Meu Deus do céu, cara. Eu preciso de cabo e pra raidar também. Tá aí meu un-raidable army. Não. Vamos lá, vamos ver. Vamos fazer... É, aqui também é mais um de aqui. Mais dois estábulos aqui, pra me ter aqui, ó. Aqui, aqui também, mais um. Só dá pra upar na quinta. Isso aí. Eco eu ainda tenho, né? Mais três. Esse Schneider Gun deve ser bom. Esse Schneider Gun deve ser bom. Vamos lá. Upar de novo. O... Coisa ali. Opeia, rota? Opeia. Vamos lá. Ouro. Agora, Schneider Gun, né? Dois Schneider Guns. Vamos puxar mais dois aqui, além dos três que eu tenho. Aqui vai ser quatro. Aí eu consigo quebrar aquele... Aquele coisa. Vamos stagmar. E fora isso aqui, vamos botar... Mace Man, que é anti-cave, né? Só pra ficar safe, velho. Só pra ficar safe. E vamos começar a fazer uns murinhos aqui. Próximo. Só pra segurar ele, caso ele venha. Caso ele venha aqui. Vou fazer o muro barato. Porque eu vou precisar. Ai, não. Tu jura? O atalho tá mal configurado, ó. Ai, boy. Qual é o que tá o atalho? Não tem o atalho configurado? Não tá configurado o atalho. Tomara que ele não me ataque. Hotkeys. Selection, find, unit, hotkeys. Todos do mesmo tipo. All of the selected type. Change. Control-shift. Control-shift. Control-out. Espaço. Ok. Ok. Control-out. Bom, control-out e espaço. Pronto. Meu Deus do céu, eu perdi um barco. Perdi um barco à toa. Pronto. Pronto. Tá aqui. Quatro canhão. E aqui vai ter... Eu posso upar isso aqui. Schneider Gun. All Damage. Hit Points. L-O-S. Speed. Speed. Aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Aí vocês aqui... Vem e faz muro aqui, ó. Aqui. 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 Pronto. Vai. Isso, né? Aí eu upo o muro aqui. Tem o muro upado. Se ele for para a quinta, velho, se lasca. E se lasca se ele for para a quinta. Quando a artilharia estiver toda upada, eu vou para cima. Eu tenho muita comida e pouco ouro. Eu vou começar a trocar comida por ouro de novo. Cadê mercado? Mercado aqui. Vamos lá. O palmaduro aí, por favor. Isso. Está tudo upado a cavalaria? Está tudo upado a cavalaria. Ops. Está tudo upado a cavalaria. Só esse cara que falta o pá. Vamos para a quinta, né? Vamos trocar recursos e vamos para a quinta. Estou vendendo, né? Não estou comprando, não. Está upado aí. Vai, meu Deus. Está upado. Está upado. Caralho. Caralho. Arme forte da porra da Austrália, mano. Eu estava indo para a quinta, para a cinco para poder bater de frente. Meu arme todo upado. Morreu. Morreu. Aí, galera, como vocês estão vendo, Grécia é boa. Tem eco boa. Cavalo é navio de barquinho de graça. Então, gasta sua eco para upar a arma, primeiro de tudo. Gasta sua eco para fazer navio para defender. Antes de qualquer... Antes de... Assim, quando precisar, é a primeira coisa que você tem que fazer. Bota todo mundo na madeira, no ouro. Faz navio. Defende. Não deixe seus barquinhos morrerem à toa. E você vai ver o tamanho da eco. Nossa, velho. Mais que o dobro, tio. Ó. Isso. É Grécia, mano. Agora, ó o militar. Ele matou muito mais, mano. Ele fez muito menos soldado e matou muito mais. O armizinho, velho. Bosta da Grécia, tio. O armizinho, velho. Bosta, ó. Morrendo, 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 morrendo. Mas quem morreu mais fui eu. Aí foi a que eu consegui pegar. Né? Só infantaria, porque... Porra, tudo que ele fez aqui é anti-cave. Cadê? Ó. Rifleman é anti-cave. Só que ele tem um dano forte. Para um rifleiro anti... É. Para um musketeiro. Ele tem um dano forte. E o range dele é bom. É, Timos. Não, o range do meu skirm é maior. Para você o quê? Eu não entendi porque que meu arm perdeu. Poxa, o range do meu outro e o dano do meu musk é maior também. Por que que eu morri, cara? Por que que eu morri tanto para ele? Eu não entendo a matemática desse jogo. Tem algum bônus escondido aqui que o jogo não mostra? Alguma coisa, cara, que o jogo não mostra. Porque não dá para entender. E é do jogo mesmo isso, velho. É certeza, é do jogo mesmo isso. Caralho, já estava na... Rapou as minas de ouro. Rapou tudo aqui. E eu estava quase coletando a última aqui. Essas fazendas de oliva aqui é boas para caramba. Todos os up têm o mesmo ícone. É oliva, oliva e oliva. É isso aí, cara. Schneidergun. Quando você tem eco, Schneidergun mesmo. É isso aí. Aí, galera, valeu por ter assistido. Se quiser fazer pedido de alguma civilização, de alguma estratégia, só comentar aí. Se quiser dar sua opinião, dizer o que poderia melhorar, o que seria mais interessante fazer nos vídeos. Poste nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu estou sempre postando quando eu posso. Não é que eu trabalho também, mas... Quando eu jogo, eu gravo e posto quando a partida sai legal assim. Então, comenta aí o que você achou. E... Tamo junto. Tchau, 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 tchau.